Muito bem pessoal, vamos para a quarta parte dessa série Na última parte a gente fez aqui essas partes do meio, essas interseções E fizemos esse bloco aqui do canto Agora a gente precisa fazer esses blocos de lateral E começar também se der tempo fazer essas partezinhas aqui Certo? Então, mãos à obra Vou começar aqui, deixa eu ver quanto mede isso aqui Eu acho que isso aqui tem exatamente 64 Então vamos pegar mais ou menos Eu vou pegar um pouco mais porque eu não sei exatamente quanto Mas eu sei que pode ter 16 Vou conferir, olha, se está na camada correta Vou dar um CTRL C e CTRL V Não estava na camada correta, ué Que estranho Vou mesclar essas camadas para poder evitar isso Pronto, agora está tudo em uma camada só Vou pegar aqui um Mais ou menos aqui CTRL C, CTRL V CTRL C, CTRL V Certo? Fugiu um pouquinho, ó Vou usar as guias aqui para saber o tanto, ó Fugiu dois pedacinhos Beleza? Vou pegar a parte de baixo Mais ou menos aqui no meio, ó Opa! A camada aqui de baixo, ó Aqui tem tudo Deixa eu ver Seleção Cortar aqui Vou criar uma camada aqui, ó Abaixo dessa aqui, para eu não pegar essa coisinha Abaixo dela vai ter só de modelo Pronto Nessa aqui eu vou criar uma seleção Que vai pegar exatamente essa parte Olha aqui, está falhando Tem que ser um pouco maior Vou tecla P para pegar essa cor principal Vou preencher aqui Tirar a seleção Agora é só fazer uns pequenos ajustes Tirar essas Opa! Vou mesclar logo elas Que está ficando confuso Quanto mais camada tem, mais confusão Como que é no modelo? Ah, ele tem umas pedrinhas Tudo bem, então Vamos Deixa eu apagar essas aqui Aqui no modelo de baixo Ele tem umas pedrinhas aqui Meio que preenchendo A gente pode colocar elas aqui também Então vamos desenhar na mão mesmo E aí E aí Aproximar né Para a gente ficar Fazer uma coisa mais precisa Respeitando as sombras A direção das sombras Tem que ser a mesma Preciso colocar a iluminação O melhor Reflexo Beleza Vamos pegar a cor escura de novo Vou diminuir um pouco mais Não, esse aqui está pequeno Beleza Deixa eu ver se ficou interessante É, o outro tem mais variedades Mas esse aqui vai servir bem Vou fazer o seguinte Olha só Que ideia Vou pegar essas pedrinhas Vou aqui com a ferramenta laço Ou melhor Ela chama seleção livre Vou pegar aqui Essas pedrinhas que eu criei Para não ter que ficar repetindo o trabalho Vou dar um ctrl c Ctrl v Vou colocar ela aqui Deixa eu ver se está na posição certa Tá Beleza Que aí O que eu vou fazer Vou só Criar uma camada aqui embaixo Seleciono aqui Nesse tamanho Ops Cor errada Opa Faltou ali um Um cadinho Prontinho Mais um blocozinho Que está pronto Vamos agora Mesclar Tudo de novo Esse aqui Até poderia ter Mais pedrinhas Né Gente Não sabe Uma ótima ideia Que eu tive Esse Ctrl c Para os outros Eu não vou mudar Não Vou pegar Esse bloquinho Maciço Aqui Vou preencher Todos esses Aqui com ele Seleciono control e para mesclar esse bloco prontinho aqui eu vou estar usando ele esses outros aqui também e aqui também vou usar ele ali embaixo também dá para usar ele vou usar até nesse outro aqui também se ficar ruim depois eu corrijo esses que eu já tinha feito vou modificar eles control e aí vou jogar ele atrás pronto mas ainda está faltando essas bordinhas é que a gente vai fazer já já eu acho que não vou conseguir terminar nesse vídeo então vamos ver o que eu já posso fazer para agilizar o máximo possível a gente tem no máximo mais um vídeo só de dessa série está ficando muito longo e é tão ruim para vocês quanto é para mim eu vou dar um ctrl c e ctrl v aqui ficou meio pequena vou copiar de novo e aí e aí Amém. Amém. Estou passando um aqui na guia. Beleza. Muito bem. Vou pegar aqui o meu pincel. Vou aumentar bem o tamanho dele. Vou habilitar o modo borracha. Agora eu aumentei demais. Vou unir esses dois por enquanto. Vou apagar aqui. Esse aqui eu não preciso me preocupar. Porque está em outra camada. Pronto. Esse aqui vai ficar só assim. Vou aproveitar esses aqui. Que está assim meio cortado. Vou selecionar vocês. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou botar aqui. O mesmo vou fazer com esse aqui. Estou na camada de baixo. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou colocar aqui. Agora esses aqui de baixo. Estes aqui de baixo. Descressos aqui. Está ok. Vamos nesse de baixo. Vou pegar esses aqui. Esse aqui. É essa parte aqui. C, Ctrl-V. C, Ctrl-V. Vamos lá de baixo. Agora esse de cá. C, Ctrl-V. C, Ctrl-V. C, Ctrl-V. Beleza. Vou dar uma mescladinha neles. Opa. Esse aqui não. Só esse que eu fiz agora. Aí. Certo? Vou apagar um pouquinho aqui. Certo? C, Ctrl-V. Beleza. Bom, por esse vídeo vai ser só. A gente, no próximo vídeo, a gente, mesmo que demore um pouco mais, a gente vai finalizar todo ele. Certinho? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Esse projeto é um projeto independente que precisa da sua ajuda para acontecer. Se você puder ajudar de forma financeira, faça um Pix de qualquer valor para o canal. Mas você também pode estar ajudando, compartilhando, curtindo, comentando e se não é inscrito, se inscrevendo no canal. Até a próxima!